100,5 é Pieriotti, a número 1 do vivo Eu vou te falar pra que será assim Se amanhã eu vou te ver Pra que adiar, judia de mim Se já está pra acontecer Viu no meu carro indiferente O telefone toca urgente Será que se arrependeu do que fez com a gente? Mas não, era você me ligando Só pra me mandar um beijo Pra eu me devagar que tô cansado e tá chovendo E que amanhã é dia da gente matar o desejo Vai entender as mulheres, juro, eu não compreendo Você me ligando só pra me mandar um beijo Pra eu me devagar que tô cansado e tá chovendo E que amanhã é dia da gente matar o desejo Vai entender as mulheres, juro, eu não compreendo E que amanhã é dia da gente matar o desejo E que amanhã é dia da gente matar o desejo